Salve galera! Beleza? Estamos aqui com o farol. Vocês lembram desse farol aqui, né? Estava navando o tio Cris. Olha aqui, deixou aqui com nós. Vamos fazer a arte aí. E tem aqui também esse farol. Quem trouxe foi o tio Fábio. Tanto um já fez um farol comigo, quanto o outro também já fez um farol comigo. Trouxeram e deixaram o farol de novo para a gente mexer. Porque graças a Deus aí acredita e confia no que a gente apronta aqui. É um pouquinho de doidura, né? Faz parte. Mas estamos aí. Então vamos fazer aqui a troca das lentes. Máscara negra. Olha lá como é que está por dentro, tá vendo? Ó. E o do tio Cris, vamos mexer também. Vamos trocar as lentes, fazer a máscara negra. Vamos ver como é que está essa máscara por dentro. A ideia desse farol dele não é restaurar, deixar perfeito. É trocar a lente, botar uma lente melhor. Não vai ser nova, ele trouxe uma lente que ele conseguiu. Arrumar o que der para arrumar nessa máscara. E fechar. Ele vai deixar esse farol só com a máscara negra. Uma lente melhor, que está quebrada. E com as lâmpadas originais para reserva. A ideia é essa. Farol reserva. E já aqui no do Fábio, nós vamos deixar ele com a lente nova. Vamos trocar a lente, máscara negra. Deixar ele zeradinho aí para rodar no dia a dia. Beleza? Quer ver como vai ficar esses dois caras? Acompanha aí. Um vídeo duplo. Um double. Bora lá. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Já deixa o like. Até o meu jantar. Valeu. Rapaziada. Então está aqui. Agora o chupris aberto. Do outro lado. A máscara quebrada. Tem algumas pecinhas menores que perdeu. Então não vai dar para deixar ele todo fechadinho. Vou ver o que melhor dá para fazer. Os dois faróis, né? Já estava com os remendos. Então acabou soltando os remendos. E aí o bracinho ficou todo soltinho. A gente vai ter que dar uma arrumada geral nele aí nessa carcaça. Apesar de ser um farol reserva, vai ficar guardado. Mas tem que ter condições. Um alerta, tá galera? Entrou água no farol. Está entrando água. Tenta resolver o quanto antes. Olha a diferença. Esse foco não entrava água porque a lente estava inteira. Esse aqui entrava água. Olha aí. Está vendo? Não sei se dá para vocês perceberem aí. Fica tudo oxidado. Esse aqui já não. Ele está sujo. Está sujo também. Mas a água vai comendo o crono. Tá? Então... É... Tem que arrumar, galera. Tem que fazer alguma coisa aí para evitar de entrar água. Beleza? Agora vamos cuidar aqui do tio o quê? Do tio... Do tio Fábio. O farol dele. Vamos desmontar que nem a gente fez aqui. Aí vocês vão falar. Bô, Bruno. O que é esse negócio preto aí no fundo? Olha lá, galera. Olha que judiação. Sofreu a pancada. Nós vamos abrir ele também. Esse cara aqui, nós vamos ver o que dá para fazer. Ele não tem recuperação. Esse farol já era. Quebrou foco. Quebrou. Arregaçou muito. Então nós vamos... Esse daqui já tem o farol doador. Né? Teve um... Um cara que faleceu. E doou os órgãos para ele. Então nós vamos fazer o transplante. Na verdade, esse morreu. E nós vamos fazer o transplante dessas peças para esse outro farol. Beleza? E vamos deixar ele ali. Não vai ser igualzinho que está aqui. Porque o... O mano Coruja, que é o dono desse farol, ele pediu para Bruno. Já que a gente vai mexer, vamos dar uma mudadinha e tal. Então a gente vai dar uma diferenciada do que está aqui hoje. Beleza? Vai acompanhando aí. Que a gente vai ver esses três caras aí num vídeo só. Talvez aquele não, galera. Talvez aquele não. Talvez ele tenha um vídeo só para ele. Por conta dos vários processos que vão ter que ser feito ali. Testar coisa que está funcionando. O que não está. O que tem que pedir. O que tem que trocar. Esses caras aqui já ficam prontos. Já mais rápido. Beleza? Acompanha aí. Vamos que vamos. Não liga não, mano. Bruno é xarope. É nóis. Tamo junto. Eita aí, galera. Farol do tio Fábio. Está desmontado. Está bem sujo. Olha lá. Olha. Está sujeira, galera. Tira a luminosidade. Não só do foco, quanto da lente também. Olha aqui. Isso aqui já tinha até um BCL dentro. Bruno, custom light? Olha aí. Sujeira. Vamos dar uma caprichada nele aí. Deixar ele bonitão. Máscara negra. Vivo de novo. Esse aqui está pronto. Vai ali, pô. Pitch top ali. E vamos agora pegar esse cara e desmontar esse cara aqui. Beleza? Acompanha aí. Bora. Vamos que vamos. Show de bola. Então tá aí, galera. Estamos aqui com o farol do tio. O tio não. Ele não é tio. Ele é vã de carga. O ano coruja. Então teve uma batida. É. Olha. Engaçou aqui. Esse farol aqui, ó. Então nós vamos testar. Tirar o projetor. Acho que a única coisa que vai dar certo aqui é o projetor. O resto tudo, infelizmente, vai para o lixo. Porque quebra tudo, né? As travinhas lá. Motorzinho. Quebra a hacha do motorzinho. Arregaça tudo. Aqui basicamente não vai dar para aproveitar nada. Tá? Só vou tirar o projetor. Ver, né? Como é que ele tá, ó. Se dá para montar de novo. Se tá acendendo, funcionando. Né? Limpeza. Vou ter que desmontar o projetor inteirinho. Fazer limpeza. Nas peças. E como ele quer mexer. Quer mudar um pouco. Então nós vamos ter que abrir esse lado também. Vou abrir esse farol. É. Desmontar. E refazer do jeito que ele quer. Que é. Não sei se vocês lembram que eu fiz o Bubble Bee Gold. Né? Que aqui é dourado. Projetor dourado. Ele quer uma outra cor lá. Que ele vai passar para mim. Para a gente poder trabalhar aqui no foco alto. Vai botar a lâmpada aqui no foco alto. Beleza? Bora. Então tá aí. Os negativos assim ó. Lá junto já né. Ó. Essa lâmpada tá belezinha. E essa lâmpada. Também tá belezinha. Eu vou aconselhar ele a trocar as lâmpadas tá. Botar lâmpadas mais fortes. Né? Mas aí vai depender dele. Do que ele quiser fazer. Vamos já tentar fazer aqui o. O pingo. Deixa eu ver se já vai acender aqui. Ó. Também tá acendendo. Ver se não tem nenhum queimado. O. Me ajuda aí mano. Tá lá galera. Normal. Tá. Vamos testar a barra aqui. Vamos aqui né. Direto. Só separar o sefio aqui pra não. Vamos pegar o negativo E vamos testar o branco Acendeu Mas já tem um queimadinho ali Você vê que com o tempo ela não fica mais branca Ela fica meio amarelada Tem a bege E a seta Funcionando perfeitamente Vou passar para ele E o que ele quiser fazer a gente faz Mas essas coisas que eu separei Aqui é o que está funcionando Eita aí galera Farol todo desmontado Esse daqui é o farol do tio Fabio Vou começar por ele Agora nós vamos lavar tudo Água Nas carcaças eu ainda tenho que limpar as canaletas Mas para poder mexer nelas Vou tirar esse excesso dessa terra E depois vou tirar a sujeira das canaletas E lavar de novo Tá bom E é isso Bora Continua aí com nós Daqui a pouco vocês vão ver A transformação Aí se não lembra de como era Só vou estar no início Para ver como é que estava o farol E como vai ficar Ou como ficou Beleza? Bora Vamos continuar Top das galáxias rapaziada Um está pronto Foca celular Olha aí Que coisa linda Que ficou Topzeira demais Galera esse aqui é o farol do tio Fabio Aquele que estava cheio de pó lá dentro Ó Lente zoada Foco cheio de terra Farol cheio de terra Tá aí zerado 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 Vida Agora isso aqui está pronto Vamos separar Vamos agora ali Fazer o do tio Cris Ali tem bastante serviço Para fazer Os remédios Nas costuras Uma solda Uns transplante Tem que fazer um monte de coisa ali Então a gente já vai chegar lá E chegou aqui mais dois Ó Mais um ali Mais um ali Para a gente trocar a lente dos dois Máscara negra neste E esse aqui vai permanecer cromado Nesse daqui Vai ter um cumbinho Vai ser farol Milha E painel Esse aqui também vai ser farol Milha Não tem painel Mas vai ter milha Tá bom? Vai ser outros vídeos Aí na sequência E bora Vamos continuar Que agora é a vez daquele ali Vai ficar Não digo assim Mas vai ficar perto Tamo junto Bora Ó galera Esse aqui é o carcaça do farol Do tio Cris Já fiz a costura Tá vendo? Voltou a ficar firme De novo Tá solto E é feito de fora Ó Pra dentro Tá Com um arame Galvanizado Pra nem ferrojar E aí depois Ó Coloco a manta Tá vendo? Pra lacrar ele De dentro pra fora Aqui ó Vamos colocar aqui E fechar Esse lado aqui Tava com Um trincadinho aqui Ó Tava entrando água Por cima também Então fechei ali Fechei a lateral Fechar aqui E limpar as canaletas Dar uma lavada Na carcaça ainda Que eu não lavei Ó Tá sujo Lavar ela toda E aí montar E aí montar Foco aqui Já tá limpo A máscara negra Já tá feita ali ó Já na lente Que eu vou fechar E vou mostrar a lente Como é que ficou Pra vocês ali Mas já vou preparar isso aqui E já vou vir com ele Pronto Que nem tava aí O farol do tio Fábio Também já tá pronto Beleza? Então na sequência aí Montado já Valeu rapaziada Bora que vamos que vamos E pronto Olha aí O farol do tio Cris Olha lá Esse aqui é o que tava Batido Com a lente estourada Olha lá a máscara Como é que ficou Tive que fazer no preto fosco Pra dar uma disfarçada Mas ó Ficou bonitão Esse aqui vai ficar De farol reserva Pra ele Tá montado Lâmpadas originais Olha aí Esse aqui é do Fábio Já mostrei pra vocês E tá aí o projeto Os projetos Dois faróis Depois de algumas horas Mega cansado Exausto Agora vamos buscar Os meninos na escola E chega por hoje Beleza galera? Espero que vocês tenham curtido aí Um vídeo longo Mas mostrando as várias etapas Que a gente vai fazendo aqui O que vai se deparando O que não é simples assim né Não é fácil Que nem no vídeo Sai zoado E chega bonitão Tem vários processos Várias coisas que tem que Ir fazendo Pra dar certo Beleza? Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Quem acompanhou até o final Deixa seu like aí no vídeo Não esquece não Se inscreve Você que não é inscrito Tamo junto E tem ali ó Mais farol pra mexer Vamos que vamos Bora lá Valeu Tchau 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 Obrigado.